É a polícia, mano. Polícia, polícia. Costa! Desce no carro! Desce no carro! Põe a cabeça! Ih! Nossa! Rebrou a panameira! Ah não, já tava aí! Olha isso do cara! O cara tava vindo no UFC! Olha o bico dão! Uma Porsche Panameira? Macan? A Macan é mais barata! E aí, seus atos! Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da R&T, rapaziada, mano! Vocês já viram que eu tô aqui na TK! Acabei de bicudar essa Porsche Macan aqui! Meu Deus do céu! Ainda bem que não quebrou meu tênis! TK de tênis aqui é caro, hein mano! Imagina! Mais caro que essa Porsche! Que brincadeira! E a resenha de hoje, qual que vai ser? Primeiro eu quero agradecer ao Léo, porque é um cara que... Léo e Thiago, eu posso falar que os caras são meus professores do YouTube! Se um dia eu estourar no YouTube, falar que quem ensinou o TK foi a gente! Já estourou! Mano, já estourou, velho! Mano, o seu primeiro vídeo, quanto que já tá? Puta, eu não vi hoje, mano! Hoje tava 15 mil! Mano, na moral, o primeiro vídeo, velho! Tipo, todo mundo sabe que o primeiro vídeo que eu posto no YouTube, mano... É tipo... Eu fiquei curioso! O que você pensa em existir, mano? Não, eu pensei já! Mas eu vou... Você pensa em... Eu pensei... Pô, meu Instagram é muito mais forte! É... 17 mil! 17 mil, mano! 18 anos! Já manda seguir lá, velho! Seguir não, é... Se inscrever! Agora não dá pra seguir! Não, vamos fazer o seguinte! É... Hoje, rapaziada, tem desafio do cartão! Se o TK pagar hoje, de novo... É... Aí, meu amigo! Aí nós vai zoar! Aí nós vai zoar, mano! Hoje, desafio do cartão, meu amigo do céu! Não, eu tô com você, né, Léo? Você sabe que eu sou só um convidado... Não, você vai pagar também! Só pra ajudar a fazer o vídeo! Não, e a última conta eu que paguei, achei sacanagem! Pô, 750! Pô, 750! Eu não posso comer o cartão hoje! Não, não, não! Vai pôr! Mano, você quer ir hoje no TK de novo no desafio do cartão, meu amigo! Não, não é? Não, não é? Eu juro! Por tudo que é mais sacanado... Você acha que eu quero pagar 700 reais? Que combinado é errado isso aí, filho? Você tá maluco? Combinado doido! Mano, hoje a gente veio aqui no TK só pela resenha mesmo! Eu não tô afim de comprar nenhum cap, até porque não tem dinheiro! Tá bom? Gastei tudo! Gastei! Comprei uma CB mil, mano! Cheguei em Londrina, oportunidade! Ah, pagou barato? Paguei! É bagulho tricolor! Nosso bagulho bravo, mano! Ah, isso eu vou vender ganhar um dinheiro, mano, então! Hã? Eu vou vender ganhar um dinheiro! Vendo moto também? Vendo moto! Vendo moto! Mano, é o seguinte! Vamos partir então almoçar, mano! Já são... Meio dia alguma coisa, que meu celular acabou a bateria do Apple Watch! Pensei que tava tendo, mas não tá tendo! Vamos partir então? Vamos lá! Só vai nas três hoje? Vai vir a rapaziada! Vai todo mundo? Vocês vão ir também? Vamos! Já fui do cartão, tá ligado? Quer isso com nós também? Vamos? Eu não posso! Pode! Tem que cuidar da loja! Tem que cuidar dos carros aqui! Tem que cuidar dos carros aqui! Pelo amor de Deus! Meu amigo! Vou! Vou falar pra você, mano! Você vai ver o cara que tá milionário quando ele começa a tirar o teto da loja e colocar teto solar, mano! Já tem teto solar nas Porsche! Fala pra você! Você não gosta de teto não? Você gosta de teto? Não, mas... Coloquei o teto solar, né mano? Tem que ter teto solar! Carro sem teto, loja sem teto não vira! Tem que ter, né mano? Tem que ter! Bora! Vamos partir? Muito obrigado, moço! Você é? Eles vai cuidar de vocês! Ô! Tá de boa? Boa! E rapaziada, se liga no meu Golf GTI, mano! Tá aqui fora! Mano, me desculpa! Não é meu Golf GTI mais! Já foi vendido! E o cara, mano... O cara fez um bagulho de novo! Olha isso aqui, mano! Ele colocou isso aqui! Colocou... Mano, eu vou... Eu vou ver com o TK se eu posso gravar um vídeo no Golf Eu vou falar o que que ele fez, mano! Ele colocou um escapamento de... Tipo um... Um escapamento muito caro! Eu não sei que escapamento foi e qual o valor! Eu não vou falar nesse vídeo agora porque eu não sei! Não quero falar coisa errada! Mas ele mexeu no motor ali, rapaziada! O bagulho tá forte! O meu Golf GTI, mano! Não é meu mais, né? Mas eu tô acostumado a falar! Mano, esse carro aqui mudou! Mudou! Mano, se eu não me engano, foi um comprador do Corinthians que comprou ele! Ô, quem... E que carinha é esse? Eu tô com meu cofrinho, cara! Cofrinho? Meu cofrinho, porra! Eu achei bonitinho o carrinho pra dar pra mãe! É, mano! Nossa, o carrinho nervoso! Nem cabe o cheio aí dentro! Quanto que é? Tem que ter teto, ó! Nossa, nervoso, mano! Nervoso! Aqui eu coloco as moedinhas, Léo! Aqui nós colocamos as moedinhas! Nervoso! Mano, vamos partir pro desafio do cartão e depois eu quero falar com o TK sobre o meu... Não é meu Golf! Eu quero falar com o TK sobre o Golf! Se eu posso gravar um vídeo com ele! Fala, mano! Thiaguinho, você viu o Golf do jeito que tá? Eu vi! É que ele leu o seu mesmo, né? É, mano! Olha a placa! Tipo, não vou falar, mas olha ali! Era o meu, mano! E tipo assim... O cara deu um talento! O cara deu um talento nele! E eu fiquei sabendo que a... Que o motor dele tá mudado! Imagina! Mano, o motor do meu Golf, tipo, mudou! Ele falou que tá cantando pneu em terceira! Ah, então ele deve ter colocado os baileiros! Tá ligado? Ele colocou, acho que outro... Outra turbina, aumentou o estágio 2, estágio 3! Estágio 3! Estágio 3! Pra fazer isso! O bagulho tá muito forte! Ele colocou o escapamento mal caro! Modificou todo o carro e o carro tá brabo! Você sente saudade? Ah, já não sei o que é, mano! Mano, eu vou andar com ele hoje! Se ele estiver muito bravo, eu vou ficar meio arrependido de não ter feito isso! Sério? É, mano! Eu vou dar uma volta nele! É, mano! Mano, foi um jogador do Corinthians que comprou ele! Eu acho que foi o Thiaguinho! É? Costa, Costa! A polícia, mano! Polícia, polícia! Costa! Tá bom! Eita! Você vai melhorar? Não! Não, não! Não, não tá! Não? É meu? Na moral, pega os dois Levanta a blusa Levanta a blusa Vai mano Vamos ver Vamos ver Eu sei que estou conseguindo Eu vou aclarar o carro Eu vou aclarar o carro Eu vou aclarar o carro A questão da onde? A questão da onde? A questão da onde? Bombrina É esse carro mesmo Quer alguma coisa errada? Não Eu vou aclarar o carro Se ligar pra alguém, vai passar Fica na moral Tá aqui dentro, tá? E aí, filho? E aí, Henrique? Eu falei que ia ter troco, eu falei que ia ter troco, eu não falei Eu não falei que ia ter troco, eu não falei Eu não falei que ia ter troco, eu não falei Eu não falei que ia ter troco Ô, desgraçado, vai se foder, miado Você tá maluco? Mano, vou dar um bicudão no seu Ô, eu deixei a câmera gravando, vai tomar no cu Vai se foder Ah, mano, tá maluco, eu falei Vai se ferrar, tem cara Ô, eu tava gravando, mano Eu tô tremendo, mano Vai tomar no rabo, viado Seus é tudo otário, mano Vai se ferrar, mano Puta merda Olha, eu vou falar assim Olha que colocou os rimas Eu entrei em choque, mano Nunca Eu achei que você ia contar Você perdeu o mal, vem Ele não queria sair O que eu vou fazer? Eu não vi que você tinha o gemado Você tava gravando Você já tava lá dentro, viado Você quase chorou Eu quase chorei, mano Ontem meia-noite Ontem meia-noite Segura essa pancada Eu acho que a Thumbi tinha que ser Vocês não cortam a mala Demorou, né, mano Vai tomar na mala Eu quase chorei, mano Eu falei... como? Eu não sei se iria a polícia Eu fiz nada aí, você tá preso Eu tô gravando Eu tô gravando, eu falava que queria gravar pro Gol GTI Aí eu falo, mano, não sei o que ou o que Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Aí o desgramado vai lá e tira a cana de gravada Eu falei, pronto, agora mesmo que eu vou ser encarcerado Eu vou falar a verdade Isso aí vai ter troca É bom ter nós aparelhos O gemado aqui, ó Viu, tio Calma, olha que dedinho aqui, ó O que a gente mais sabe fazer É pintar roda de rosa Eu vou pegar aquela Porsche lá do caralho Porra, mano, vai ter troca isso aí, velho Na moral, ó Valeu Foi da hora Ó, te resenha Valeu Ô, Thiago do céu Eu comecei bem, fala a verdade Não, você começou Fudido no YouTube, tá, cara Rapaziada, já todo mundo já dispersou Thiago vai estacionar o carro Mano, eu voltei a take Eu voltei Pra ver a minha cara Eu tava com cara de choro, tá ligado? Eu tava, mano, eu falei, caralho, velho O que que aconteceu? O carro, mano, do Thiago vai sair de misericórdia De novo? Você tá malu... Mano, é um carro investigativo, parece, Thiago Não é nem... Mano, que que... Ô, o Thiago tem... Contato pra tudo aqui em São Paulo Meu amigo Eu falo uma coisa pra você Que medo que eu fiquei, mano O Thiago trollou a gente, mano Na moral, eu quase chorei Não, você manteve a calma, né? Você viu? Você manteve a calma pra porra Porque você sabia que o seu carro tá certo É, eu falei, não, você tá louco Eu falei, mano, o que que eu vou explicar pra minha mãe que eu fui preso, mano? Tá maluco? Thiago do céu, mano Eu só vi essa cena aqui pra descontrair a cabeça O que? Ó Ah, então vai Nossa Nervosa Pode vir prender a polícia aqui, né? Não tem porquê pra vocês, não Mano, na moral, vamos fazer o seguinte Deixa eu replay aí, mano Na hora que a polícia chega E eu, sinceramente, fico com uma cara de choro, mano De choro Ah, vai pra cá, Thiago Vai se eu morrer aqui Desclamar Olha o cabelo Rapaziada, vocês viram? Mano, foi na frente do restaurante que a gente vai comer Com vergonha, tá todo mundo olhando Nossa, todo mundo do restaurante olhou a gente sendo preso ali, mano Mano, você tá ferrado, velho Você vai pagar a conta hoje, mano Vai, velho Não, você viu? Você viu do outro lado da Roli? Puta que pariu, qual eu morri do coração, mano Muito real Bom, rapaziada Já trocamos aqui a ideia Já demos risada Já falei pro Thiago que eu chorei Você pegou, mano Você pegou de jeito E vai ter volta, mano Na moral, uma roda da sua Porsche vai estar pintada de rosa Já vou falar, já, tá? Vai ser sem revisar também, ó Bom, mano Chegamos agora A gente tá dando risada Conversando do que aconteceu Estamos dando risada com o seguinte Os caras agora, os dois Estão vendo o Thiago, tá tudo machão Ah, falei pro policial na hora Vamos ver se tá borrado aí Nossa, você sabe por que não deu um soco nele? Que não tava com a vontade Agora os caras estão tudo machão Mas na hora Pô, mas o policial disfarçado, mano Não, mas vocês foram muito louco O cara te falou Então, se é policial Apresenta aí a funcional Não, mas eu vou fazer Senão o cara tava com uma arma desse tamanho Não, o cara tá com uma arma desse tamanho Não, o cara tá com uma arma desse tamanho Não, o cara tá com uma arma desse tamanho Não, o cara tá maluco Eu fiquei morrendo de medo Eu falo assim, Vivi, dá a funcionária Fala assim, é a funcionária Aqui ó Desesclamado, cara Eu não escutei que vocês falaram que tá dentro do carro Mas eu vi Aí não falei nada Eu só tava com cara de choro olhando Não, você sabe Você vai ver que na sua cama eu olhei pra dentro assim ó Eu vi, achei que você tinha me visto Aí eu vi uns negócios mexendo Um negócio passando Mas na hora eu falei Pô, velho Você nem imaginou Não, nem passa nem Eu vi que ele ficava com a sua cara assim Tipo, meu Que que você fez? Não, mano, Thiago Que que você fez com esse carro bambu seu aí? Alguma coisa assim Alguma coisa aconteceu Não, mano Pra mim O carro do Thiago Eu já pensei que ele tinha levado um golpe Que tava sem documento É essa também O Thiago zerrou ela sem carteira Eu sem cinto Tipo assim Aí o policial pediu o documento pra ele tava sem documento E o cara não falou mais nada Você não desconfiou? Não, aí Eu falei Eu pedi o documento Aí Algemou Foi pronto Vai levar preso? Vou ser preto? Não precisa ver quando eu tô com medo Ela chamou os dois de mão dada Não, ela chamou os dois, mano Eu não entendi Tipo assim Eu fiquei Carai, mano Que que tá acontecendo, mano? O que eu vou falar pra minha mãe, tá ligado? Eu acho Eu acho que foi Não sei Mas foi a maior trollagem que já fizemos aqui Teve até oito peças Eu acho que foi, mano Você tiveram uma mais que essa ou não? Seu uma vez que o Renato Arrebentou minha moto Ah, o Tank O Tank Tipo assim, a mesma coisa Olha o que aconteceu Pega essa BM aqui, ó Chega um cara com martelo e BAU 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 você gravou rapaziada vamos fazer o seguinte, você que quer ver a ideia do Thiago que que ele quis fazer com isso mano, a gravação dele vai estar no canal dele mano, o primeiro link na descrição do vídeo já vai estar no canal do monstro vamos soltar junto? o leo e o Thiago são meus professores do youtube, o negócio é estagnar, então vamos soltar junto o vídeo você solta no mesmo dia? isso, ai você posta e depois eu posto, ai rapaziada você sai desse vídeo meu e vai lá no canal do TKR e vê o dele, porque o dele foi o que fez tudo não, eu vou querer fazer um react disso ai, eu quero ver minha cara, sua cara mano, o meu era desafio do cartão rapaziada, a gente tava indo almoçar, foi bem na esquina da onde a gente almoçou, tá ligado? mano, eu fiquei desacreditado mano, fiquei desacreditado porque... não, eu vou tentar tomar um golin desse dia, esse pequenininho esse pequenininho? não, eu vou tomar um golin desse dia tipo, imagina, não imaginei achei que a gente tinha judiado mais de vocês, tá ligado? ah não mano, eu ia chorar, ai eu ia chorar mano, faz o seguinte, vai lá no canal do TKR vê o vídeo lá, vê o porque ele quis fazer isso e vê... e vê a visão de dentro do carro que era a visão que você tava tendo é, desde a hora que vocês saíram daqui e aí entrei no carro, no banco de trás e aí eu falei, mas eles vão... aí virem vocês passando e eu filmei a perseguição também é? não, da hora, eu nem sabia, não tinha ideia vai lá no canal dele e vê então, mano e já se inscreve né mano? é, se inscreve lá é mano, se ele gostar de você vai se inscrever demorou então mano, tem que a resenha, tá ligado? mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui mano se você gostou, deixe muito seu like se inscreva no canal se você não for inscrito demorou valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau